Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera! Tô meio sumido aí devido ao carnaval aí, né? Mas a gente tá aqui, esse aqui é o projeto de NUM24, né? Estamos aqui recebendo aqui os módulos fotovoltaicos que acabou de chegar aqui os módulos aqui e o cliente ligou pra mim e falou Mike, vai lá, recebe lá a mercadoria lá que na próxima semana a gente vai tá aí instalando o sistema, tá? Então, pessoal, tá aqui, tá? Esse é o de NUM24, tá? Tô com o pessoal aqui da Rodonave já descendo as placas aqui, tá? Lembrando que aqui as placas são de 400 watts, tá? De potência, tá? Vou usar dois inversores aqui da Growatz, tá? A Growatz que vem aí dominando o mercado, tá bom? E aqui eu optei também por fazer uma estrutura um pouco diferenciada, tá? Conversei com o cliente aí e ele optou em fazer uma estrutura toda em NOX, tá bom? E eu vou tá mostrando pra galera aí, tá? Toda a estrutura aí sendo montada aqui em mais um sistema fotovoltaico, entendeu? Eu tô muito feliz que agora que acabou o carnaval a gente vai ter muitas obras aí, tá, pessoal? Então, você que tá aí me assistindo e me acompanha aí, tá? Vai aí me acompanhando aí, tá? Então, esse, lembrando, é o de NUM24, tá, pessoal? Tá? Então, eu vou tá aí mostrando aí todos os projetos aí que eu estarei aí instalando, tá bom? Tá? Então, é isso aí, tá? E se você que tá aí me assistindo e quer montar um sistema fotovoltaico, entendeu? E aí tem dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Eu vou tá dimensionando um sistema pra você aí, tá? Pra você poder tá gerando a sua própria energia, tá? Lembrando, pessoal, que hoje as pessoas que instalam aí um sistema fotovoltaico ela economiza até 95% na sua conta de energia, tá bom? Então, é algo maravilhoso, tá bom? Então, entre em contato comigo e que eu vou estar aí tirando as suas dúvidas aí, tá? E mostrando qual o melhor caminho, qual o melhor projeto, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu estou aqui com a Solar Soluções, tá? Hoje a Solar Soluções, ela tem quase 800 sistemas já instalados pelo Brasil, tá bom? Já ganhamos o selo do Portal Solar de 500 mais, tá? O que isso quer dizer? Que são 500 sistemas já verificados, 500 sistemas instalados, entendeu? Inspecionados por essa PFL, tá? Então, a gente já tá com esse selo aí, tá? E isso é um orgulho muito grande pra mim, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí por você que me acompanha, entendeu? Se você estiver me assistindo aqui no YouTube, no Facebook, tá bom? Compartilha esse vídeo, tá bom? Deixa aí seu comentário, o que você achou, tá bom? Que eu vou estar respondendo a todos aí, tá? Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!